Fala meu amigo Enildo, boa tarde, aqui é Fabián Medeiros, tudo bem com você? Rapaz, foi muito legal essa oportunidade de a gente fazer uma síntese sobre o Cine Acaman aí em Acari, porque ele marcou uma época, e falar do Cine Acaman sem falar da história de Acari é quase que impossível, né? O fato é que nos anos 60 Acari teve um grande impulso econômico e social com a conclusão do açude de Gargalheiros, a implantação da luz elétrica da Cozerne e do saneamento com a torre lá do caixa d'água e saneamento básico, né? Com água nas casas e tal, além da sociedade algodoeira do Nordeste, Sambra, que era também um fator econômico muito importante. Sendo que nessa época os líderes políticos da cidade eram Francisco Seráfico Dantas e Mônica Nóviga Dantas, e o prefeito entre 64 e 68, Geraldo Magela. Eles representavam o MDB, corrente política que fazia oposição ao regime militar. Seu Chico e Dona Mônica, além de serem os políticos, serem os líderes políticos em Acari, eram também em Macaíba, lá perto de Natal. E eles investiam na cidade com a usina de fomentação do algodão e produção do famoso óleo benedito, óleo de algodão. E também com diversas outras atividades de agricultura e pecuária. Na época, a cidade vivia um padrão de vida muito bom. Tinha a maternidade, que era uma referência no Seridó, com o famoso doutor Odilon Guedes. E haviam diversas outras atividades culturais e sociais, como o time de futebol, o Acari Futebol Clube, que botava medo nos outros times das outras regiões, inclusive o Centenário, lá de Parelhas. E nessa época também foi criado o estádio Pedro Celestino. Houve a inauguração do Clube Municipal e os seus famosos bailes de carnaval. Também a valorização da banda de música de Acari, que também é bastante antiga. O funcionamento da Difusora Municipal de Acari, a DMA, com seus programas pela grande discotecária Zé Finha Nunes. E dali, comandada pelo seu Joãozinho, também surgiram grandes locutores, como o Dinda, lá na TV Nordeste, e o Evaldo Nogueira, o grande comunicador do Seridó. A tradicional festa de agosto, muito antiga também, fazia muito sucesso, como faz até hoje. E aí surge a ideia do cinema Acauã. O Cine Acauã, como era conhecido, estava pronto para ser inaugurado em 69, mas não foi em função de questões políticas. Entretanto, no final dos anos 50 e início dos anos 60, Acari teve um primeiro cinema, que funcionava lá na rua Hortência de Brito, onde hoje é um supermercado. Na época, funcionava como cinema e espaço para eventos. Segundo relatos da minha mãe, Dona Tita, que morava quase em frente, foi uma primeira tentativa do cinema em Acari, cujo proprietário era o Sr. Antônio Neto. Em 1968, a corrente política do MDB foi derrotada na reeleição para a Prefeitura de Acari. E o seu Chico, como era mais conhecido, teve logo em seguida os seus direitos caçados, tendo suas atividades econômicas sido reduzidas a muito pouco. Tudo indica que ele e sua esposa, Dona Mônica, se desmotivaram com a derrota eleitoral de 68 e pela consequência da caçação dos direitos políticos. E aí é que surge a figura do Reginaldo Medeiros, mais conhecido como seu Reg, meu pai, e um grande empreendedor e sonhador em transformar Acari num polo econômico, social e político, o que todos achavam utopia. Mas ele já havia dado provas disso, de que era um empreendedor e que acreditava naquele torrão. Então, as provas é que ele criou a miscelânea Reg, ali na Juvenal Lamartine, vendia de tudo, e o Pocho Atlantique e outros empreendimentos. Seu Reg, co-regionário político e grande amigo dos antigos líderes, mas também do novo líder, que era o doutor Bezerra, o novo prefeito, convenceu a Dona Mônica, às duras penas, a inaugurar o cinema Cauã, porque estava tudo pronto e se depressionando, o que ela concordou plenamente, passando o seu Reg, uma concessão de exploração. O cinema foi inaugurado por volta dos anos 70, e o negócio prosperou até quando, pelo menos, eu deixei Acari em 1974, a ponto do seu Reg ter se associado com outros empreendedores e espalhado a iniciativa por outras cidades do RN e até da Paraíba. Eu me lembro que, em Cruzeta e Carnaúba, era o seu Reg quem levava os filmes para serem apresentados em clubes locais, o que também fazia um grande sucesso. O cine a Cauã, como era conhecido, durante a época que foi administrada pelo seu Reg, entre 1970 até quando deixei Acari, no final de 1974, funcionava às sextas, sábados e domingos, ou em datas especiais, quando havia demanda. E estava sempre lotado, o que trouxe bons frutos financeiros para o empreendedor e muito entretenimento para a sociedade acariense. Inclusive, embora eu não me lembre, porque já deve ter sido depois que eu deixei Acari, há relatos de shows com artistas como Giliard, Valdir Soriano e outros. O fato é que com tela cinemascope, colorida e de luxo, som de primeira, bom conforto com cadeiras ergonométricas, equipamentos de primeira geração, ventiladores, bomboniere, aliás, cuidada por mim e pelo tupete, profissional atuando na área de educação que reside hoje em Natal. Também tinha o Marcelino, o Janga, que era o lanterninho e ajudava nas demais atividades. Hoje, é empresário de sucesso em Los Angeles, nos Estados Unidos, proprietário do Café Brasil, um ponte do Brasil, em Los Angeles. Era muito engraçado, porque o Janga era um menino franzino, mas com aquela lanterninha vermelha, se transformava e combatia os engraçadinhos que ficavam fazendo barulho e fumando, o que era totalmente proibido. Também havia a tia Cunha, Maria do Socorro Silva, que atualmente reside em Natal. Ela era responsável pela bilheteria e cuidava do ingresso das pessoas. Também havia o Guaxita, que ainda residia em Acari e que também ajudava lá no funcionamento do cinema. De fato, era um empreendimento grandioso para a simplicidade da nossa gente, embora mantenedora de um legado de grandeza dos antigos colonizadores, como a organização, a limpeza, as festas, o desenvolvimento de talentos, enfim, gostar das coisas boas. Os cartazes de propaganda dos filmes eram montados por mim e pelo tupete Barra Janga e colocados em locais de grande circulação sobre o atento olhar de Caraúba, um engraxate famoso que também colaborava com o papai para evitar a depredação dos cartazes. Eu me lembro que um certo dia meu pai me chamou e disse assim, Fabiano, pare de preencher os cartazes com letras góticas, porque o povo tem dificuldade de ler até as letras normais. Eu achei aquilo muito interessante e cumprir, óbvio, fazer aquelas letras todas interessantes, para mim, né? Mas ele tinha toda razão. Havia também um serviço de som no cinema que ajudava na divulgação dos filmes e também um citado numa veraneio de propriedade do seu Benedito Guarabira Paraíba e um dos parceiros do seu rédico, que de vez em quando ele apoiava também na divulgação. No início dos filmes, fazia parte a apresentação do Canal 100, canal de esporte e notícias, que não existe mais, infelizmente, mas era muito famoso e muito atraente. O Canal 100 passava, no início dos filmes, os jogos direto do Maracanã e tudo o que acontecia no Rio era divulgado pelo Canal 100, como, por exemplo, os carnavais, os desfiles de carnaval que já existiam, as praias e tudo de moderno que surgia no Rio era usado pelo Canal 100, divulgando, provavelmente, a nível nacional. Eu creio que foi daí que eu, pessoalmente, me inspirei a largar a Cari com 15 anos e morar aqui no Rio, onde eu já resido há 45 anos. Também antes das películas e dos aviões trailers, dos filmes que iriam acontecer no futuro e também a apresentação do seriado Flash Gordon, que nos levava ao futurismo. O futurismo das comunicações, como é hoje, com internet, telefones celulares e toda a corrida espacial. Muitas histórias divertidas eu ainda me lembro. Havia, por exemplo, um cidadão que não perdia um filme e, depois dos filmes, se reunia ali pelas ruas para fazer críticas à produção, aos erros que ele identificava na produção. E o meu pai ficava irado, né, porque ele via aquilo como uma depreciação ao trabalho dele e à produção do cinema. Quer dizer, uma coisa muito cômica, né? Enfim, uma outra história marcante foi do mudo e surdo Juvenal, que era uma figura muito conhecida lá em Acari e era um exímio, frequentador do cinema. Ninguém conseguia entender, porque ele não ouvia e ele não falava, mas ele entendia tudo. Até que ele, de tanto assistir filmes de guerra, por exemplo, ele começou a construir na marcenaria da família dele, do pai dele, se eu não me engano, uma metralhadora e denunciaram o mudo para o exército lá em Caipó. Não é que o cara foi chamado e teve que dar explicações, afinal de contas a gente estava no meio da ditadura militar. O cara fazer uma metralhadora era um risco de segurança nacional. Aquilo foi algo muito comentado, né, e depois não deu em nada, porque era um cara muito inteligente, uma pessoa que tinha uma inteligência perceptiva muito apurada e que, com a criatividade, fez aquilo. Mas o fato é que era uma figura que não perdia um filme. O cine Acauã era um espaço também muito democrático, né? Havia, por exemplo, uma jovem muito falada na cidade, bonita e pretendida por muitos, que se vestia elegantemente e não perdia um efeito. Apresentando uma postura sempre de muita elegância e educada, mas comentada negativamente pela sociedade conservadora, que, por óbvio, não aprovava sua conduta. O filme que mais sucesso fez foi Dio Como Te Amo, que ficou em cartaz por diversas sessões. Mas muitos outros bons filmes faziam parte da grade, como Faroestes, com John Wayne, Tchango, Buffalo Bill, e filmes também com Tarzan, James Bond, 007, Teixeirinha, eu me lembro que o filme do Teixeirinha as pessoas saiam chorando, Grande Mazarop, filmes históricos como Sansão e Dalila, Os Dez Mandamentos, e até Os Impróprios para menores de 18 anos. E os moleques, como nós, ficavam loucos para furar o bloqueio sobre o olhar severo do seu rege, do Janga, e do Juizado de Menores, que era muito rigoroso. Filmes que faziam parte da grade do Sinha Cãoã, eram filmes de ponta, e produzidos por grandes companhias, como a Brasileira Atlântida, as americanas Paramount, Fox, Metro, Columbia Pictures, e outras grandes companhias do mundo, apresentando ao público acariense, em quase tempo real, o que acontecia nas grandes cidades como Recife, Rio e São Paulo. E chegavam em Acaria direto de Natal, por meio da aviação jardinense. Eu mesmo, com 12, 13 anos, tive que receptar as películas, que eram embaladas em latões apropriados. Segundo relatos de familiares, por volta de 1976, o seu rege, já vendo o advento da TV que chegar em Acari, a redução do público, e a motivação para investir em outros negócios, decidiu vender a concessão para seu Benedito, seu amigo empreendedor de Guarabira, Paraíba e Currasnovas. Pelas informações que pude apurar, o seu Benedito não tinha o dom marqueteiro do seu rege, e passou a investir em filmes de baixo valor cultural, o que afastou definitivamente o público. Não esqueçamos, conservador na sua essência, sobretudo as famílias, que tinham ali um espaço de entretenimento. Segundo relato, as atividades foram gradativamente sendo encerradas, inclusive, tendo havido uma última tentativa por parte de um novo empreendedor, que também não prosperou. Nessa foto, a gente percebe que, ao lado do Cine Acauã, foi construído também um outro prédio, que me parece com as mesmas características do Cine Acauã, e que depois virou comércio, e depois uma área de produção têxtil. Enfim, como assegurei minhas palestras e no meu trabalho para empreendedores e empresas, essa foi uma rica experiência que influenciou muitos acarienses, como eu, na sua formação, de carreira profissional e também de vida pessoal. Então, eu nasci aí em Acari, filho de Reginaldo Medeiro, seu rege, dona Tita, e resido no Rio há mais de 45 anos, onde fiz carreira executiva em multinacionais, americanas e brasileiras, e atualmente, eu sou consultor de negócios focado em empreendedorismo. Contribuíram com esse relato a Maria do Socorro Medeiros Galega, minha irmã, Criso Medeiros, o famoso Crisóstomo, e dona Tita, familiares do seu rege. Um abraço para você e que sejam e aí um abraço para você e aí Obrigado.